Mas ele vai dizer o que nós realmente não sabemos. Diz o versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Qualquer planejamento de vida, qualquer pressuposição de vida, se não levar em conta a vontade de Deus, é ignorância. Porque nós não sabemos, nós nem sequer sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na próxima semana. Nós podemos fazer planos para um ano, dois anos, cinco anos, nós não sabemos, a Bíblia diz. Por isso, a Bíblia diz categoricamente que nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Diz que a nossa vida é como uma neblina que logo passa. E Eclesiastes 9, 10 e 11, 9, a palavra de Deus nos dá dois grandes conselhos quanto a isso. Ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. O conselho da Bíblia é que tudo que possamos fazer de bom, nós devemos fazer com excelência. Devemos fazer o melhor de nós. E outro conselho que nós temos em Eclesiastes 11, 9, muito importante esse conselho. Ele diz, alegra-te jovem na tua juventude e recreice o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Ele manda ser feliz. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Olha o segredo, fazer tudo o que pudermos e trabalharmos com afinco. Foi o William Shakespeare que expôs este pensamento de uma forma poética. Os poetas sabem dizer as coisas de uma forma muito tocante. Eu tenho certeza que o William Shakespeare estava com a Bíblia perto dele. Ou então, ele tinha conceitos bíblicos e ele transformou alguns conceitos em poesia. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que amar não significa apoiar-se. E que a companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida. E os olhos adiantes, com a graça de um adulto, e não com uma tristeza, e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as entradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair no meio da travessia. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima, se você ficar exposto a ele, por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa. Ela vai feri-lo de vez em quando. Você precisa aprender a perdoar as pessoas. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que levam anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitam escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se nós compreendermos que os amigos mudam. Você passa a perceber que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada. E mesmo assim, terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida, podem. E são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Porque pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos os responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros. Mas se compare sempre com o melhor que você pode fazer ou ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer. E que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou. Mas onde está indo. Mas se você não sabe aonde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco. Ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja a situação. Sempre há, sempre existem dois lados. Nós aprendemos com o tempo que a paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que eu chute quando você cai. É uma das poucas pessoas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você já teve. Aprende que há muito mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que os seus sonhos são bobagens. Porque coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando você está com raiva, você tem o direito de estar com raiva. Mas isso não dá o direito de você ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama. Com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente elas não sabem como demonstrar isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado. Mas alguém, por alguém, algumas vezes você tem que perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que você julga, você será também julgado ou condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido. O mundo não para para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que volta. Portanto, plante seu jardim e decore a sua alma. Plante você mesmo o seu jardim e decore você mesmo a sua alma. Ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar. Você aprende que você é realmente forte. E que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor. E que você tem valor na vida. E que de nossas dúvidas são traidoras. E nos fazer perder o bem que poderíamos conquistar. Se não fosse o medo de tentar. Eu terminaria esse texto de Shakespeare com Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te jovem na tua juventude. E recria o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E agrada aos teus olhos. Sabe porém que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Nós não sabemos como será amanhã. O que importa que Deus nos deu foi o hoje. E o hoje tem que ser vivido na dependência de Deus. Não adianta dizer amanhã vou fazer aquilo.